É um pequeno trecho, né? Esse desvio e essa interdição acontecem aqui na altura do quilômetro 24 da BR-230 mas mesmo sendo um pequeno trecho é importante que os motoristas estejam atentos embora que a gente já viu no caminho que está bem sinalizada a rodovia em cima do viaduto antes de chegar no ponto de desvio. Existem muitas placas de sinalização já indicando esse desvio então é só uma questão de atenção dos motoristas, tá? A partir de amanhã eles vão, em vez de seguir em frente na rodovia eles vão entrar nessa pista local que fica aqui nas mediações da SEASA, quase em frente à prefeitura de João Pessoa e vão seguir mais adiante retomando o percurso pela BR mesmo, pela rodovia, tá? A orientação é da Polícia Rodoviária Federal é de que vão estar aqui agentes, tanto da PRF quanto da CEMOB inclusive já tem agentes da CEMOB ali, ó, naquela localização ali próximo a essa passarela então tudo isso é para dar continuidade a essa obra que é uma obra importante, a gente sabe disso futuramente se prevê aí que vai dar um fluxo maior de veículos aqui nesse local e a gente espera que os motoristas fiquem atentos amanhã, como é um dia de sábado, o trânsito vai estar bem tranquilo e a gente vai estar só tendo uma ideia, né, do efeito desse desvio a partir, provavelmente a partir da segunda-feira, quando o trânsito volta ao normal mas a gente espera que as pessoas trafeguem com cuidado, com atenção olhando as placas direitinho, que vai dar tudo certo